Este acidente foi registrado na esquina das ruas José com Curitiba, no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. O carro, um Ford Ka vermelho, estava sendo conduzido por Lidiane Lopes, 38 anos. Segundo o pai de Lidiane, que esteve no local, sua filha sofreu ferimentos leves e teria informado que faltou freio no veículo. Para evitar danos maiores, ela desviou da casa, bateu na árvore, na placa de sinalização e parou com o impacto na parede da gruta de Nossa Senhora Aparecida, que fica no local. Danos materiais de grande monta no veículo, que teve a frente destruída.